O que eu quero? Eu quero que a Arinha explique, porque ela vai saber os termos direito da brincadeira. E aí, todo mundo que tá aí na live, você, pode todo mundo, Vitão, pode todo mundo brincar, porque é pra todo mundo essa brincadeira. Pode ir, Arinha. Não, era assim, você prefere passar de hoje até o resto da vida. De hoje até o resto da vida. De hoje até o resto da vida. Recebendo, por dia, 100 mil reais na sua conta. Entrando, 100 mil reais no depósito. Pô, no Pix agora, mais moderno. 100 mil reais, 100 mil reais, todo mês. Acumula? Acumula, vai acumulando. Vai ficando milionarista. Você vai ficando milionária. Vai acumulando. Vai acumulando, é cumulativo. É cumulativo, você vai ficando até o resto da vida com esse dinheiro. Mas pra isso, você tem que passar desse mesmo Pix, da mesma data do Pix, até o resto da vida, sem transar. Você não pode nada. Não pode nenhum tipo de sexo. Aí tem as questões que ela bota na brincadeira, que é assim. Ah, mas então eu fico X tempo, ganho a grana e depois eu pego a grana que eu acumulei. Você perde a grana. Aí ela falou que a magia não vale assim. Se você dá um transo, soma o dinheiro todinho. Nem as coisas que você comprou com esse dinheiro, dessa promessa... Vai tudo embora, tudo embora. Tudo fica igual a sua estante aí. Vazia. Dá pra ver qual que eu escolhi, né? Perfeita, perfeita. Eu prefiro 100 mil reais de Pix por dia. Eu prefiro. Gente do céu, não. Pra quem tu vai controlar isso? É Deus. Magia, é magia. É magia. Você escolhe o quê, Yas? E aí eu não vou ter formas de ganhar esse dinheiro? Não. Você pode viver a sua vida normal, cara. Igual você tem a sua vida aí. Caso você queira continuar fazendo sexo, você... A sua vida normal aí. Tá aí. A partir do momento que você tá lá na magia da brincadeira. Você transou, você volta e estaca zero, mas não é menos 10. É zero. É onde você... É onde você parou. Normal. Você começou. Saiu a sua vida. Hoje. Agora você... Eu não posso cobrar 100 mil pra transar? Não. Não, não pode. Toda forma... Toda forma disso? Toda forma de... Toda forma de ludibriação, tá? Desse contrato, que é assinado com caneta mágica. Tipo o do clique lá, o filme clique. Tipo o filme clique. Você perde absolutamente tudo que você conquistou. Tinha algumas coisas que podia. Pode masturbar, pode. Beijar, pode. Você não pode ter contato com outro. Como é que era? Pode ter contato com outro. Mas você pode usar vibrador. Não pode outra pessoa te masturbar. Não pode. Não pode. Ninguém lhe tocar. Ninguém. Você não pode ter contato com outra pessoa, só consigo próprio. Andar de mão dada, pode. Pode. Pode andar de mão dada. Abraço, beijinho, pode. Você pode se masturbar, só você ali e Deus olhando. Igual a Helena falou que tem Deus na história. Então é você e Deus. É isso. Esse é o limite da brincadeira. Esse é o limite da brincadeira. Então, aí eu era da turma 1. Sim, você era da turma 1. Junto com a Karim, porque eu tava casada. Minha vida, você era uma bosta. Entendi. Minha vida, você era uma bosta. Então a Arim falava assim, vamos comprar bolsas e viajar de áudio. Eu falava, é isso mesmo. Você é a melhor coisa do mundo. Porque é isso? Aí a Cris se voltou contra. Aí. A Cris deu a revolução. Aí apareceu um ser humano na minha vida. Eu falei, o que que é isso aqui? O que é isso que eles me falaram que existia? É tipo uma pessoa, sei lá, comendo acarajé pela primeira vez. É isso, é isso, é isso. É criança comendo brigadeiro, né? É. Aí eu falei, Arim, sinto muito. Eu acabei de mudar pro time da Anny. Meu time. Eu ia mandar... Continua na sua vida, vida boa, mas transa. Transa pra caralho. Eu ia mandar esse 100 mil a merda. Eu vendia a cut. Eu fazia o que fosse. Eu tô bem... Cris. Eu tô bem... Eu tô no pico de 100 mil. Até hoje. Pico de 100 mil. Eu tô no pico de 100 mil por mês. Sempre aparece um ser humano, né, Cris? Curte sua vida, vai no pico de 100 mil, pico de 100 mil, até a hora que você quiser quebrar a regra e pimba. Não, mas apaga a memória também. Você perde tudo. Você volta e chega a zero. É cada vez mais difícil, hein? Perde memória também? Hã? A memória perde? A memória de tudo que você viveu perde. De tudo que você aproveitou. Não. Com esse dinheiro. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero. Gente, é muito bom. Gente... Você tá de bolsa boa. Olha, não sei que a bolsa tem o vibrador. Que vibrador? Para com... Nem isso que me resolve. Não, a bolsa é feita de vibrador, eu aceito. Se a bolsa for o vibrador. Não, nem isso que me resolve. Porque a bolsa... Não adianta. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Não é só isso. Eu gosto da coisa toda, entendeu? É o conjunto. Pega assim, ó. Levanta como se eu tivesse 15 quilos. Eita, que descrição foi essa? Não, porque é legal que a pessoa te pega assim. Eu me sinto... Gente, eu me sinto magra. É, Cris Paiva. Eu falo, gente do céu, tô pesando 40 quilos. Mas você já colocou uma Louis Vuitton lá no braço, assim? Você já colocou pra você ver? Já? Não, né? É o meme feito, Aya. Não sei se a Aya está me julgando. Não é o meme feito. Ela está me julgando. Não é o meme feito. É, sim. É ótimo você andar com a bolsa. Nossa, eu fico tão bem. Eu fico tão bem. Ai, eu queria... Você nem lembra que existia. Tem umas bolsas pretas pequenas da Louis Vuitton que eu tô achando bem bonita. Só o preço, assim, que eu não tô achando belíssimo, mas não mesmo. Mas aí, com o pique de 100 mil por mês, você nem ia pensar nisso. É, eu ia compreendente. Pense bem. Pense bem. Ela tá tentando te convencer, Yas, pra ir pro time dela. Yas. Não, não. Olha. Pensa no corpo. Porque ela falou bolsas. Não, não, não. Yas, vem comigo. Vem comigo. Pensa no seu corpo com outro corpo. Olha que delícia. Não, eu penso no meu corpo com outro corpo. Você tá falando na música da Maria Rita? Meu corpo no seu corpo, um corpo só, é isso? Até a música da Maria Rita. É verdade. Meu corpo... Eu tô falando do meu corpo com outro corpo feito. Opa, Maria Rita, queremos você aqui. Com toda a sentença. É o meu corpo com outro corpo feito. Porque eu ia lipar tudo de novo. Eu ia fazer outro corpo em mim. Entendeu? Um pique de 100 mil. Não. Pensa um cheiro no seu cangote. Porra, olha isso. O cheiro no meu cangote é um HST. De ouro puro aqui, batendo no meu pescoço.